Olha aí, essa é a Ângela, ela que trabalha na feira de rua, mas devido ao momento atual, ela está enviando pelos correios e ela sempre vendeu muito. A Ângela, que tinha a banca na rua Vitor Hugo, pertinho do Shopping Valtier, ela vende essa moda infantil para meninas do tamanho 1 até 10 anos. E eu vou passar para vocês as novidades que ela tem e também preços. Olha só, essa que está vendo aí é uma calça tratorada, modelo para você de 15 reais, do 1 ao 10 anos, é couro na frente e suplex nas costas, é muito bacana, um modelo diferente para você. Mais uma foto que eu tenho aqui, é mais uma calça modelo de bengaline, ela é 15 reais, vai do 2 ao 10 anos, são cores variadas no bengaline, essa está muito bonita na modelo, verde, água, bem clarinha, não é? Mais uma calça, essa é toda em cirrê, a nossa modelo está assentada aí para essa foto bacana, 10 reais, vai do 2 ao 10 anos também, lembrando que o tecido é cirrê. Essas calças que você está vendo aí, olha só, é ribana de primeira, uma ribana muito boa, 12 reais, do 2 ao 10 anos, essas com essas faixinhas do lado, fica uma graça realmente. E para você colocar na sua loja, vende muito nessa época. Tem também uma calça com zíper, essa aí, zíper no joelho, de 2 a 10 anos, tecido cirrê e cores variadas. E a montaria, olha aí a montaria, de 2 a 10 anos, só 10 reais a montaria, montaria faz muito sucesso e as crianças adoram também. Eu sei que você gostou, já vou deixar o WhatsApp, então, para falar direto com a Ângela. Manda mensagem para a Ângela e diga, eu vi com o Fernando, olha só, 11 9 30 11 57 20. Esse é o telefone, o contato da Ângela do WhatsApp. Ela vai mandar as fotos, e tem um detalhe importante, hein? Além de tudo isso que eu já falei, quando você compra com a Ângela para colocar na sua loja, ela manda para você as fotos e autoriza que você utilize nas suas redes sociais. Você não vai ter nem o trabalho de fazer fotinhos aí na sua loja, você vai usar as fotos bonitas, maravilhosas, com a modelo que a Ângela está mandando. Ângela, tradicional fornecedora, fabricante de moda infantil feminina, na Feira de Rua do Brás, que agora está enviando pelos correios. E tem também o Instagram, olha só, meditaco é o Instagram, com fotos para você conferir da Ângela Moda Infantil Feminina de 1 a 10 anos. E tem também o Instagram, olha só, meditaco é o Instagram. E tem também o Instagram, olha só, meditaco é o Instagram.